A CIDADE NO BRASIL 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 Às vezes me pego sozinho pensando em você Me bate a saudade no peito querendo te ver E saio entre a multidão de uma rua qualquer Querendo encontrar o seu gosto em outra mulher Mas nada que vejo é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois O cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não soubeu E tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Sem você eu me tornei Caçador de coração É solidão